Olha, o suspeito é um homem de 34 anos que já tem uma passagem pela polícia em 2005 por tentativa de homicídio. Ele foi identificado através das imagens das câmeras de monitoramento do supermercado onde aconteceu o crime no último sábado no bairro Castelo Branco, aqui em Catalão. Pelas imagens, é possível notar que os dois chegam no estabelecimento já brigando, um empurrando o outro, aquela coisa toda, e quem estava perto já começou a se afastar. Até que o de camiseta preta recebe vários golpes de faca e cai de costas. É uma imagem muito forte, por isso que a gente borrou aí. A vítima foi identificada como Mardonio Aparecido Martins, que tinha 46 anos. Ele morreu na hora. Os dois haviam se desentendido minutos antes de se encontrarem no supermercado que fica na Avenida José Marcelino, aqui na cidade de Catalão. Hoje à tarde, o suspeito do crime se entregou na delegacia 42 horas após o crime. A polícia civil já tinha feito uma representação na justiça pela prisão preventiva dele. Segundo a investigação, tanto a vítima quanto o assassino já tiveram uma namorada em comum, que é a ex de Mardonio, que é esse homem que morreu. O suspeito alega que conhecia Mardonio e que já apanhou dele, mas afirmou que confundiu a vítima com outra pessoa. Ele passou a tarde sendo interrogado na delegacia de polícia civil aqui de Catalão e já está no presídio à disposição da justiça.